Bom dia, bom dia galera, beleza? Ah, que horror! Luta! Ah, Xujão! Vai, Salcano! Viu pra luta, graças a Deus! Hoje é sabadão, 13 de junho de 2015. Após os radares, muito cuidado, muita atenção com ela. Até na dona! Aê, garota! Sabadão, 15 para as 9 da manhã e esse trânsito aí. Não tem dia não mesmo, não tem hora. É muito carro! Isso é São Paulo! 90 a 90 filho, calma! Aham! Tadinha fumando até as horas, hein? É a diesel, é? Nossa senhora! Vocês viram que eu vi ali? Um carro branco, um HB20 em sedã. Nossa, que doente mental, mano! Você tá louco! Filho de uma puta, hein, mano? Pô, que bonito, hein? Cuidado, ó! Esse cara branco aí, ó! Tá loucão, loucão, mano! Filho de uma puta, né? Passar dele logo, né? Quando você vê o louquinho, sai de perto, mano! Deixa de embora ou sai fora ou sai de perto dele, dá um jeito! Louquinho, louquinho? Não! Tenha de pipa puxado, né? A molecada aí tá tudo aí no verme já do pipa, vai! Tá mostrando com linha de pipa, né, mano? Quem não tem compra, viu, meu? Compre que uma coisa dessa aqui, uma besteirinha dessa pode te salvar. Não é caro, não deixa a moto bonita, mas não ligue pra isso, mano. O que importa é a vida, né, meu? Dificilmente quem, infelizmente, pega uma linha de pipa de moto, Dificilmente fica vivo, hein, meu? É... Porque o negócio vai logo no pescoço, isso aí é foda, né, mano? Foda! Bom dia, branquinho, ali também tá doidão, mano. Olha lá, o Civic. Tá loucão, loucão, ó. Vixe, maria. Vixe, maria. Sinalizando aqui, ó. Ele nos vê, né, que é cor de pixel daí, mano. Louquinho, louquinho, pra lá e pra cá, ó. Bom, vamos lá, viu? Ele tava vindo, deu sinal alto aqui e ele voltou. Pelo menos ele nos viu e... Voltou. Voltou. Voltou, mano. Minha mulher e meu sogro Estão levando as coisas da outra loja Lá pro centro Pra me guardar lá Na loja do meu pai Que tem espaço Opa, 60, 60 Aí, chega, aí Se eles já estiverem chegando Eu não vou Mas se eles estiverem Tipo, eu vou contar com eles por aqui Eu vou dar uma passada rapidão Lá no tiozão Pra dar um feliz aniversário Né? E hoje eu tenho que vir embora mais cedo Porque Eu vou Lá na na Escolinha do meu filho Do Paulinho O meu piroquinha Meu bebezinho lindo O moleque tá crescendo, hein, mano Puta que moleque E é o seguinte Eu vou Ele vai dançar a quadrilha hoje, né? Festa junina Escolinha dele hoje A gente tem que presenciar, né, irmão O pai tem que participar, né, irmão Essa é a real Se dá pra ir Lógico que eu vou, né, irmão Eu vou com certeza Olha Escanhão, escanhão Bom, ainda não vi eles Será que eu passei por eles? Eu acho que não Porque eles foram mais cedo Agora é 8h50 Eu acho que eles já devem estar chegando lá Deve estar chegando lá já Eu acho Perdão Essa X tá com pressa, hein, mano Caralho Vamos de boa, vamos de boa Amarelo, alemão tá aí hoje Não, menos mal Menos mal Vai, Corinthians A camisa dele tá escrito Vai, Corinthians Vamos cortar por aqui, galera Daqui a pouco a gente volta, beleza? Eu acho que eu não vou Lá no Tio Zão agora, não Só no mais tarde Que eu vou sair mais cedo Vou dar uma passada rápida lá Meu sogro, com certeza Deve estar chegando lá, né? Tentou com a chave Tem que abrir lá a loja Pra descarregar a perua Beleza? Fiquem com Deus Um bom dia a todos Ótimo fim de semana Abração do Duda E até já, se Deus quiser Valeu, galera